Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem usando só produtos da Ruby Rose. Esse vídeo foi ideia de uma das seguidoras aqui do canal, vou deixar o comentário aqui em cima pra vocês verem e já deixo aí a dica, se vocês quiserem algum vídeo específico, tiverem alguma sugestão, comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra vocês. E preciso fazer um pequeno parênteses, não são todas as categorias de produtos que eu tenho da Ruby Rose, então o que eu não tiver eu aviso vocês e aí a gente pula e faz com outra marca, tá bom? Já deixa o seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e se não é novo aqui no canal, se inscreve, tá bom? Lá no Instagram também tem sempre novidades, me segue lá, é o arroba gabrieleam. Agora vamos começar então este vídeo. Pra começar eu vou usar a Bruma, a minha quebrou, gente, já faz algum tempo, aí eu comprei e coloquei nesse frasco. Ela ficou fedida, se a sua ficou fedida, comenta aqui embaixo. A minha é a versão Glow, tá? Eu vou deixar uma foto dela aqui pra vocês verem como ela era no frasco original. E mesmo ela fedida, não me impediu de usar. Na verdade, é porque ela tá um pedido suportável, porque eu já vi gente comentando que ela fica com um fedor muito forte e aí não dá pra usar. Pronto. Vamos então para o primer. O primer, eu tô com algumas novidades aqui e hoje eu resolvi testar com vocês este daqui, que é o Prep & Primer, acho que é esse o nome dele, que diz que reduz a aparência dos poros e linhas finas. É a primeira vez que eu vou usar, mas eu já vi em alguns vídeos, ó, a textura dele. É, sai amigo, assim, ó, mas... Olha, nem soltou. A erada parece, tá vendo? Eu gosto desse tipo de primer, mas não tinha nenhum. Nossa, ele não solta. Agora veio tudo de uma vez. Vamos ver como ele fica. Vou passar aqui. Bem gostoso, deixa a pele lisinha. Eu tenho aquele primeirão deles de silicone. Aí comprei esse, que é a novidade. Ele vai ficando tipo uma areiazinha, gente. Comprei esse e comprei o outro hidratante. Eu gosto bastante desse tipo. O hidratante eu testei, mas assim, usei uma vez, não dá pra saber ainda. Aí eu passo sempre nessas laterais aqui, que é onde eu tenho mais poros abertos, e aí na testa. Só que, já vou avisar, eu acho que esse tanto que eu peguei aqui, foi muito. Não poderia passar esse tanto, porque pode esfarelar. Esse tipo de primer, ó, vou tentar focar ele aqui. Ele é um tipo que pode esfarelar. Nem vou usar mais. Esse restinho eu jogo fora. Se não vai esfarelar, vai dar ruim. Pra base, eu comprei essa aqui da Fios. Eu acho que eu já tenho vídeo dela aqui no canal. A cor Mel 30. Ela fica um pouco clara pra mim, então eu misturo com essa look natural na beige 4. Então, vou misturar elas duas. E vamos ver se vai dar certo. Vai dar essa cor aqui, bronzeada. Misturar aqui na plaquinha. E vamos ver se chega numa cor boa. Eu fui cheirar a base, olha o que eu fiz. Tá certo, vamos lá. Eu fui cheirar porque ela é muito cheirosa, gente. Eu gosto. Essas coisas da Ruby Rose foram ficando cada vez melhores. E bem cheirosinhas. Ai, eu ia fazer a sobrancelha antes, já esqueci. A gente faz depois. Não sei se vai dar muito certo. Se não der, a gente tenta corrigir. Porque a misturinha é assim, né? Mas vocês vão ver, ó. Repara que nesse monte de espinha, vocês vão ver como essa base cobre. Se você não conhece essa base, ela é potente. Essas, né? Porque é uma misturinha. Vocês vão ver que ela é potente. Antes de eu espalhar a base, deixa eu pegar aqui um negocinho. Eu não tenho batom, já tô antecipando. Mas eu tenho esse produtinho aqui, que é o Lip Scrub. Eu vou dar uma passadinha. Ó, ele é um batonzinho cheio de coisinhas que parecem açúcar. Coisinha, ótimo, né? Ele serve pra esfoliar o lábio. Vou passar aqui. E vou deixar. Podia fazer isso depois, pra tirar o excesso de base. Aí já passa já. Aí deixa ele agir um pouquinho. E aí depois a gente finaliza tirando o restante de base com ele. Agora vamos lá. Vou usar a esponjinha da Ruby Rose também. Aproveitei o vídeo, né? E vamos espalhar isso daqui. Este reboco. Que é reboco. Acho que ficou muito amarela. Acho não, tenho certeza, né? Olha isso. É, eu tentei mexer na luz aqui, pra ver se ficava um pouco melhor. Mas eu continuo me sentindo muito amarela. Eu passei uma segunda mão aqui da base. Segunda mão, tipo tinta. Só da luz de quatro. Mas ainda assim eu tô mais amarela do que meu corpo, ó. Tá dando muita diferença. Ai, gente, a mistura deu errada desde o começo. Mas eu não vou tirar tudo e começar de novo, gente. Segue o baile, né? Vocês entenderam que é uma mistura. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Em vez de eu tacar na cara inteira, eu tinha que ter feito só aqui no cantinho. Olha a cor da minha orelha. Segue a vida. Vamos para o corretivo. Eu tenho esse aqui, que é o Duo. Ele tem corretivo e contorno. Vou começar pelo corretivo. Olha a diferença. Eu vou fazer um triangulão, pra ver se a gente salva isso daqui. Tem muita gente que não gosta desse corretivo, que fala que ele é seco. E eu gosto. E se bobear, eu deixo ele secar mais um pouquinho, antes de espalhar tudo. E vou passar um pouquinho aqui no nariz. Subir. É pra salvar mesmo. Tentar salvar um pouco desse amarelado. Não sei vocês, mas eu acho que só de fazer isso, já deu uma devolvida pra minha cor. Essa coisa é da minha cabeça, né? Vou esfumar tudo com a esponja. Agora eu vou passar o contorno. Já o contorno, eu acho que sim, você tem que fazer um lado, esfuma. Depois passa o outro, esfuma, porque senão ele sim seca rápido e pode dar muito ruim. Vou até pegar o espelho aqui, pra eu olhar. Eu ainda gosto desse contorno mais baixo. Eu não costumo gostar desse contorno mais lifting, que tá em alta, sabe? Eu gosto desse contorninho mais baixo. Fazer ele mais grossinho. Fechar aqui. E vamos espalhar. Vou usar a lateral. Eu tô usando desse lado. Normalmente eu uso esse. Vou usar essa lateral que tá mais limpinha. E esfumar. Senão ele seca. Dá bem ruim. Marca. Fica bem feio. E, gente, eu acho que como eu uso a câmera frontal pra gravar, ela dá uma bela de uma lavada na imagem. Porque, pessoalmente, eu tô amarela, eu tô diferente, tô mais clara. Mas não tá tão gritante quanto tá aqui na câmera, não. Enfim... Ó. Feito. Eu acho essa cor desse contorno, ele é o... Meu 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 Pudim 20, o corretivo. E o Caputino 10. Eu acho ele muito bonito. Fica muito bom pro meu tom de pele. E eu sei que vem de separado, né? Porque ele é um tom de corretivo. Então, se alguém quiser essa referência, eu acho ele bem bonito. Não sei segurar a esponja desse lado. E eu falei também desse desenho, né? Do contorno, mas eu acho que também é aquilo. É o que funciona pro meu rosto. É o que dá uma afinadinha, que é o que eu gosto. O outro tipo, o lift, ele sobe. Mas eu não sinto que eu preciso que meu rosto suba. Eu quero dar uma afinadinha. Eu quero deixar isso aqui mais fino. E se eu subo muito, ele vai angular muito aqui em cima. E não é isso que eu quero. Eu quero esse rosto mais... Assim, sabe? E agora eu vou um pouquinho no nariz. Porque agora eu peguei este vício de fazer contorno no nariz. Mas eu vou bem... Eu vou só aqui, ó. Não vou desde o lado de cima. Foi muito até. Porque ele se espalha bem. Ele dá uma esfumada. Ele cresce. Eu não tô enxergando tanta luz aqui. Eu não tô enxergando qual é o lado da esponja que tá sujo. Meu nariz já é fino. Não precisaria disso. Então, é só pra dar uma sombra. Por isso que eu não vim desde lá de cima da sobrancelha. E porque, como eu falei pra vocês, ele cresce. Por ser um produto cremoso, ele vai esfumar e vai crescer. Ó lá. Show. Contorninho feito. Ai, gente. Já voltou um pouco mais. Ok. Não tá da mesma cor. Eu tô parecendo até rosa. Mas tá menos amarelo, né? Mas ok. E agora os pontinhos na testa. Porque essa testa é enorme. Cabelo pra trás fica maior ainda. Vou fazer direto. Uma linha zona. E taca-lhe pau aqui. Até dormir. De tanto esfumar. Voltei já com a sobrancelha feita. Porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso gravando. Eu demoro muito. E eu usei esse produto aqui, ó. É o Brown Solution na cor Light. Vou mostrar pra vocês por que a dificuldade. Ele vem com esse tipo de aplicador. E aí, ó. Se você usar ele, ele faz isso. Como é que você passa isso na sua sobrancelha? Não dá. Então, eu uso o pincel chanfradinho, ó. E aí, tem esse lado de escovinha. Eu pego aqui e passo. Então, eu demoro muito porque eu não tenho muitas habilidades. E aí, eu chego muito perto com o pincel. Bate no espelho. Enfim. Mas esse aqui é o produtinho que eu tenho da Ruby Rose pra sobrancelha, tá? Eu sei que eles têm gelzinho, tem pomada, tem alguns outros. Mas esse é o que eu comprei há algum tempo atrás, tá? Inteirinho. Porque ele é muito difícil de usar. Ele dá esse certo trabalho. E eu procuro não ter que usá-lo por isso. Não tenho blush nem iluminador. Então, eu passei um blushzinho que já tem uma cintilância. E vamos selar a pele agora com um pó que talvez dê mais ruim do que já esteja a pele. Porque é um pó banana. Eu comprei errado. Eu já comprei. Foi um dos meus primeiros pós. Ele é esse pó Bright Touch. Acho que é da linha Touch. E aí, quando eu fui comprar, eu comprei na cor banana e na cor 4. Então, ele é um banana bem avançado, né? Mas vamos lá, porque é o pó da Ruby Rose que eu tenho. Ele é um pó legal e tal, mas, gente, ele é extremamente amarelo, tá vendo? Então, talvez dê um pouco ruim aqui. É uma base bem sequinha. Vou chegar perto pra vocês verem que só acumulou abaixo do olho mesmo. Mas porque eu já tinha feito uma camada grossa. E aí, eu apliquei uma segunda camada com a outra cor pra ver se ia dar certo, né? Se eu ia conseguir tirar o tom amarelado. Mas, ó. Testa até inteira. O restante da pele. Nada acumula, ó. Tá vendo? Foi só aqui mesmo. Nas linhas, né? Onde eu tenho linhas. Onde todo mundo tem linhas. Que deu uma acumuladinha. Então, tô tirando aqui. Toda vez que você sonha em passar pó, tira essa marcação. Porque se vocês selarem com essa marca aqui, vai ficar marcado. Vai ficar feio e não tem como corrigir. Então, tira. E aí, vamos aplicar pó. Pegar com a parte reta agora da esponjinha. E saca ali pó. E eu acho, gente, que eu vou passar só nessa região mesmo. Que foi onde acumulou. Pra não correr risco de eu ficar mais amarela, tá? E esse pó também tem um cheiro bem gostoso. O único ruim é que eu comprei na cor errada mesmo. Não tem muito mais o que falar. Na verdade, eu vou selar aqui na lateralzinha do nariz. Porque eu vou usar máscara depois. Ou no mercado. Então, vou por aqui. Pronto. Vou deixar esse pozinho descansando. Enquanto a gente faz os olhos. Os olhos eu passei o que tinha na esponjinha. Então, o restinho de base, de corretivo. Não vou aplicar mais nada, tá? Vamos direto para as sombras. E escolhi esta paletinha aqui. Cadê? Pra vocês verem. É a Sunset. Tem várias dessas redondinhas. Eu trouxe dessa coleção redondinha. Porque eu sei que ainda tem pra vender. Eu poderia ter trazido uma outra. Mas nove e tal. Mas, eu quis trazê-la porque a gente vai usar um glitter. Então, ela vai combinar com o glitter. Vamos fazer, então, esse olho juntas. Eu usei esse laranjinha aqui em cima pra esfumar. Embaixo, eu usei esse marrom. E no cantinho interno, eu usei esse daqui, tá? Super fácil. E depois, coloquei o glitter. E finalizei com máscara de cílios. Já apareci aqui de gloss. Porque, como eu falei, não tenho um batom. Super fácil, então. Então, vamos começar. Peguei aqui. Vocês vão ver que ela quase não cai sombra. Deixa eu pegar aqui meu espelhinho. E aí, a gente vai... Deixa eu tirar a marcação antes. Senão, vai grudar e vai ficar tudo feio. A gente vai passar esse primeiro laranjinha na pálpebra toda. Prontinho. Agora, eu vou só passar a colinha pro glitter e aplicar o glitter. Super fácil. O glitter que eu vou usar é esse aqui, ó. É o Shine na cor Cooper. Acho que deu pra ver aí, né? Que ele, além de ter o glitter dentro, ele é escrito em prata. Aí, eu coloco ele um pouquinho aqui na tampinha, ó. E aí, eu pego com o outro dedo. Um dedo, eu passei a cola. Que é uma pastinha, tá vendo? Eu não gosto de cola líquida. Eu não me dou bem. Mesmo fazendo a tal da laminha, não dá certo comigo. Prefiro essa. Aí, com o próprio dedo, eu venho e vou soltando. Pra mim, dá mais certo. Como eu vou colar na pálpebra toda, eu uso assim mesmo. E se eu quisesse esfumar e tal, aí eu pegava o pincel e esfumava. Cadê lá? Vou finalizar com a máscara de cílios e já volto. E esse foi o resultado da Make, usando quase todos os produtos da Ruby Rose. Comenta aqui qual você achou mais legal, qual você tem aí na sua casa. Ou qual você gostaria de ter. Tirando aqui a base, que não deu muito certo, né? Mas relevamos. Eu gostei, achei que ficou bem legal. O pó também, se ele fosse na cor certa, ficaria muito bom. Porque ele é um pó fininho, ele não marca. E ele tem um ótimo custo-benefício. Assim como todos os outros produtos da Ruby Rose. Quase esqueci o nome da marca, gente. Ai, meu Deus. Tá na hora de encerrar esse vídeo. Comenta mesmo, que eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Não esquece do seu like. E a gente se vê no próximo. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!